Olá, eu sou a Beauty Fashion Coleção de perfumes importados Hoje eu vou fazer resenha de dois perfumes Animal in Black da Animal Poison da Vigil Perfume Animal in Black Poison da Vigil 50 ml custa sem graça Um aromático que deve deixar Comerir todo o poder Com uma fragancia insinuante Notas de saída Gengibre, Nome e Coração Canela, Jasmine, Atan, Fusque e Fatui Sua proposta é tratar Homens e Mulheres Destintos, felinos e franuais Através do seu aroma Todo o seu magnetismo e sedução O público da Animal São pessoas bacantes, imperiosas, cativantes Que matam a sua presença e a qualquer hora Prezando acima de tudo a sua liberdade É um perfume de brilho É um perfume de brilho Tem muita qualidade Com fragrância misteriosa Perfume chope Ele é bem tarte Fixação na minha pele Ficou 12 horas Ele projeta moderado Perfume bem branca Diferenciada Vale a pena conhecer Perfume poesão da Dior Poder Toilet O quinto em L custa R$ 400 Possui essência de provocação e mistério Afirma sua sensualidade Com confiança e ousadia O perfume poesão da Dior É uma verdadeira poção mágica Com sua irresistível Fragança ideal para mulheres excitantes Senutoras e ousadas Pintar na magia Usadia Fascinação e encantamento Fragança oriental Com frutal Aromático Com notas de coentro Herba doce Framboesa E groselha Para mulheres excitantes Sedutoras E ousadas Sou bastante elogiada Onde eu passar Perfume diferenciado Excelente perfume Eu também Vai chegar chegando E na minha pele Dura cerca de 3 dias Então espero que tenha gostado do vídeo Se inscreva no meu canal Beat Fashion Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal.